Raba Sub-Péu Raba Sub-Péu A daí, a daí, pesquita Com ele é Tchumancho Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Com ele é Tchumancho Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Baby, ela só quer o pix De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Baby, ela só quer o pix De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tic, 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 dro Tic, 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 dro Raba Sub-Péu Com ele é Tchumancho Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Com ele é Tchumancho Comigo cheio de mato E no laga do meu pé Baby, ela só quer o pix De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Baby, ela só quer o pix De mim quer um corpinho Ela só quer me usar Por prazer Vai Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tic, 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 dro Tic, 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 dro Tic, 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 dro Me chama de surubim Sou liso, mas sou gostosinho Tic, 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 dro Tic, 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 dro Raba Sub-Péu Vem dançar com o H&M É show!